Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Realty, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, hoje a gente vai rebaixar a Kombi, que nem eu prometi pra vocês. Que eu falei lá do rebaixamento, que eu falei que a Kombi era o carro que mais podia ser rebaixado, né? Então, é aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha como que é o rebaixamento da Kombi, tá vendo? Bom, é... O rebaixamento dela é mais ou menos, né? Deixa eu arrumar aqui o negócio. Um segundo, beleza. Opa, o que você tá fazendo, senhora? Aí, beleza. Fiz o rebaixamento aqui, vamos fazer o rebaixamento manual. Igual eu falei, o da Kombi, gurizada, ó. Tá vendo aqui, ó. Aquele esquema de atirar no meiozinho, e o da Kombi não pode fazer atrás. Nem querendo. Ó. Pera aí. Não, 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 não era pra entrar, apertei sim. Sai. Senhor, senhora. Aqui, ó. Ó, entrou bem. Dá pra ver que abaixou muito ali, rebaixa muito mesmo. Quer ver, ó. Aqui vai dar pra ver melhor. Beleza. Ó. Vocês darem uma olhada. Deixa eu aproximar aqui. Olha aí, ó. Aproximar aqui pela própria câmera. Ó, ó como que fica abaixo aqui. Raspa no chão, como vocês podem ver. Agora eu vou dar. Aí você dá um rolê aí, como você pode... Como a gente tá aqui no esgoto. É bom vocês pegarem um lugar bem escondido pra você fazer isso aí. Porque qualquer carinha da rua pode pegar pra te matar, então... E a combi, ela fica um pouco mais de agar porque o assoalho dela fica, ó... Tipo, roçando no chão. E, galera, me falaram... Que nem eu tava falando pra vocês. Que não dá. Aqui vai dar pra vocês verem melhor. Quer ver? Deixa eu parar aqui. Aqui, ó. Peraí. Ó, tá vendo? Eu não sei se dá pra afundar. Não dá. Mas, ó. Eu vou mais pra longe aqui, mas... Só pra vocês darem uma olhada. Que atrás tem que ficar levantado assim mesmo. Não tem como abaixar. E essa minha combi, ela tá rebaixada. Porque ela tá tunada, ó. Eu vou abaixar aqui atrás, ó. Viu como não dá? Estourou. Eu tive que dar uma cortada por causa de um bug. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o like, favorito. Muito obrigado. E até a próxima, galera. Fui!